Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como tirar esse amarelado dos eletrodomésticos. Muito, muito fácil gastando pouquíssimo, gente. Essa daqui é uma batedeira antiga Black Decker e ela é uma batedeira muito boa, mas essa parte aqui de cima ela amarelou toda e está uma amarelada bem forte. Para tirar esse amarelado vamos precisar de uma água oxigenada, fator 40 e plástico filme. Então eu vou fazer aqui minha misturinha para deixar ela novinha. É bem simples, gente. É só agitar aqui a água oxigenada, ó. Vou pôr nessa xícara aqui. Pega uma escovinha de dente velha e vai passar por toda a matedeira ou o que você for fazer. Olha. Pode passar uma boa quantidade, ainda mais se estiver bem amarelada assim igual a minha, ó. Prontinho. Prontinho. Já passei em toda aqui a parte, né, de cima da batedeira. Agora, gente, vamos pegar aqui o plástico filme. Se você não tiver esse plástico que não precisa, ou pode cortar essa colinha mesmo, tá? E vamos enrolar bem aqui. Esse plástico, gente, vai ajudar a esquentar a batedeira para remover a sujeira. Por isso é do plástico, tá bom? Mas pode ser uma sacolinha também. Aí, tá bom. Olha só, tá toda enroladinha aqui. Bem certinho. Agora eu vou levar lá no sol. Bom, eu vou deixar aqui no sol. Agora tá um sol bem forte. Aí, depois eu volto mostrando para vocês e vou falar quanto tempo eu já deixei aqui no sol, tá bom? Gente, olha só. Já deixei a batedeira lá no sol. Deixei por três horas no sol. E ficou dois dias aqui dentro da casa, tá bom? Então, hoje, depois de dois dias, eu vou vir aqui com vocês, ó. Vou desenrolar aqui, vou tirar esse plástico. Dá para ver que tem bastante água oxigenada ainda nela, mas eu já notei uma diferença, assim, gritante. Eu vou tirar todo o plástico aqui, gente. Vou higienizar ela e volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente. Higienizei aqui a batedeira. E, nossa, deu uma diferença gritante naquele amarelado que estava. Olha só. Quase ficou branquinha, né? Quase igual a parte de baixo. Então, assim, gente, dá super certo. Você pode fazer aí na geladeira, micro-ondas, qualquer elétron, tá, de vocês. Mas é claro que se for geladeira, micro-ondas, vocês não vão pôr no sol. Mas aí vocês passam, né, água oxigenada. E põe o plástico filme e deixa ali até você ver que vai desamarelando, tá? 2, 3, 4 dias, depende. Se sua cidade é mais quente, vai demandar menos tempo, tá? E creio também que, por ela ser uma batedeira muito antiga, já tem ela há mais de 15 anos. Por isso que não branqueou totalmente. Mas, sério, eu amei o resultado. Ficou limpíssima. A maioria daquele amarelado sumiu tudo, gente. Então, tá aprovado. E funciona super, tá? E é isso aí, então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com alguém que tá precisando limpar os elétrons facilmente, gastando um pouquinho. Deixe aí seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.